Relógios e flores Você se parece com todo mundo Eu investi demais sem pôr no seguro Você empresta e cobra Mais tarde com juros Você chora e pede como todo mundo Você mente e esconde No teu cofre escuro Mas vacila e entrega Um mistério sujo Você se parece com todo mundo É, eu te amei demais Eu sofri pra burros Beijinhos e tapas Todo tipo de carinhos Eu te mostrei vários amores Mas eu te perdi Ameaças, trapaças Todo tipo de chantagem Eu usei todos os truques Mas me esqueci Que todo mundo ama Exagera tudo Mas depois disfarça Mas depois disfarça Foge pelos fundos Você se parece com todo mundo É, meu bem É, meu bem Eu te amei demais Eu sofri pra burro Você se parece com todo mundo É, meu bem Eu sonhei demais Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco Por você Ei, 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 ei